A gente aqui de volta, quinta-feira, junto com você, matando a nossa saudade, junto com o dermatologista, doutor João Paulo Junqueira, um querido, falando sobre micoses, né? Nesse inverno a gente usa e abusa das roupas mais quentes, do sapato fechado, aí vem aquela micose de unha, muitas vezes você se automedica e aí começam os perrengues, Luquinha. Solange, tanta pergunta aqui, posso fazer uma rapidinho também aqui, que eu achei interessante? Sim, senhor. Tá curioso ainda? Tô, já tinha esquecido. Ai, isso é do mal, Solange, eu tinha esquecido do que a gente ia comentar no nosso programa, tô tão cheio de perguntas aqui, obrigado pelo carinho de vocês, mas gente, é batata, a gente vai falar de cuidado de pele, de unha, sempre tem as receitinhas da vovó, né? E essa querida aqui diz que passa limão, limão na micose, que diz que ajuda a queimar, acho que é no pé, pelo que entendi, ela quer saber se isso pode ser feito ou não, que diz que com ela dá uma melhorada. Não, queimar nunca é uma opção, o ideal é matar mesmo o fungo com os tratamentos corretos. Essas fórmulas caseiras geralmente são muito inseguras, varia muito de pessoa pra pessoa, então dá certo pra um, não dá certo pra outro e às vezes a melhora tá sendo por um acaso, porque já ia melhorar mesmo. Então eu recomendo que não faça isso, vá no médico, use o remédio direitinho, é menos arriscado. Agora, eu vou pedir pra Gabi colocar a foto da unha, que aquilo lá possivelmente, precisa fazer uma análise, né? Mas o doutor já disse que nem sempre, pode parecer micose, mas nem sempre é. Quando a pessoa tá com a unha com micose, doutor, a Regina, Regina não, a Marta, a Marta ela pergunta se a gente tem que arrancar a unha, porque foi uma sugestão de um colega médico, enfim, ela quer saber se arrancando toda a unha existe a melhora do problema. Dificilmente a gente recomenda isso, eu não sei porque o colega indicou, às vezes o caso dela tem alguma coisa específica, geralmente a gente trata a unha. Se a unha tá muito deformada, causando dor, ou tem alguma outra alteração, a gente pode eventualmente arrancar essa avulsão que a gente chama, nem sempre é cirúrgica, às vezes pode ser química, a gente com um creme e a base de ureia bem concentrado, a gente vai conseguir até mesmo dissolver a unha pra tratar ela melhor e fazer com que os remédios penetrem melhor. Então, arrancar a unha hoje em dia é a exceção. Tem algumas indicações, mas não é a regra. Ok, Luquinha. Ô Solange, o José fez uma pergunta bem interessante aqui, ele é de Jacareí. Ele quer saber se existe micose crônica, que diz que ele tem uma no pé dele, que sempre dá no mesmo lugar, ele trata, mas depois volta. Existe isso, doutor? É porque não cuidou. Existe. Algumas pessoas são mais sensíveis e a gente chama, são os quadros de repetição. Isso pode acontecer tanto no pé, como em outras regiões também. Aquela que a gente mostrou, o pano branco, que é a pteria de versicolor, pode ser também de repetição. Tem que ter paciência pra tratar. Tem. Às vezes é um hábito da pessoa, você precisa mudar o hábito pra não ficar tão suscetível. Às vezes não. Tem algumas histórias de famílias mais sensíveis a determinado fungo, porque não tem imunidade, daí eles ficam tendo quadros de repetição por aquele fungo. Daí tem que fazer um acompanhamento médico, usar os antifúngicos, mudança de hábito de calçado, de meia, de secar depois do banho, essas coisas podem ajudar. Vamos dar umas dicas aí sobre, você sai do banho, o que você deve fazer pra não ter, ou se você já tem a micose, pra não piorar esse problema. A gente já vem com dica pra você. Pois é, isso aqui dá uma mudada aí, dá um up aí no seu visual. Então, olha que dica bacana que você não pode perder com o pessoal do Deluxe no quadro Beleza e Você. Boa tarde Sol, boa tarde Lucas. Eu sou Marcelo Mello, cabeleireiro e visagista aqui no Deluxe Studio, no Vale Sul Shopping. No quadro de hoje, Beleza e Você, vamos falar sobre mechas, visagismo, algumas transformações de looks que valorizam mais a beleza da mulher. Hoje a modelo é a Juliana. Ela já chegou com uma raiz escura e até mesmo com uma foto, como uma referência de uma celebridade, atriz, né? Que geralmente as clientes já vêm com alguma referência em mente. É aí que o profissional e visagismo cabe ver se vai combinar com o perfil, com o de pele, o dia-a-dia da cliente, moldando o rosto e o formato crâniano da cliente. No caso da Juliana, o fato de ter tirado aquele fundo escuro deu mais luminosidade, valorizando mais a sua beleza, seu tom de pele, dando mais harmonia e ficou mais fashion, um visual mais que é a tendência pra hoje nessa nova estação. Alguns pontos de luz, sobressaindo da raiz, enfim. E essa foi mais uma dica do The Lute Studio para o quadro Beleza em Você e até a próxima. Gente, que trabalho perfeito, né? Ficou leve, ficou linda. Deixa eu dar um abraço querido, um beijo muito carinhoso, meu, do Luquinha, de toda a equipe do Falando Nisso, pro prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, que é um querido nosso também, que tá fazendo aniversário hoje, que Deus abençoe muito sua vida, viu, prefeito? Muitos e muitos anos aí de muitas bênçãos no seu caminho, né, Luquinha? Muito querido mesmo, abração pro Toninho Colucci, gente boa pra caramba, gente do povo, muito querido mesmo. Obrigado aí por receber sempre a gente muito bem. Eu achei tão legal a pergunta da Isabel, e é um alerta, né? A Isabel disse que adora comprar roupa em brechó, inclusive sapatos. Mas que ontem se eu, Solange? Diz que o barato saiu caro, porque ela comprou esse sapato, que era muito lindo, que ela usou, só que ela não dá conta agora, porque ela tem que gastar pra cuidar da micose que deu nela, e ela tem certeza que foi por causa daquele sapato. Isso pode realmente acontecer? Excelente, Isabel. É possível. Os fungos podem ficar ali instalados no calçado, pela umidade, é um ambiente favorável. Por isso que a gente orienta a não dividir sapato, não dividir roupa, porque você pode passar de uma pessoa pra outra, realmente, infelizmente. A gente mesmo, com o nosso sapato, por exemplo, tem que revezar uma dica. Sim, algumas dicas, ó, o mesmo sapato que você usa, você tem que intercalar. Então, você usou hoje, quinta-feira, amanhã você deixa ele secando, usa um outro par, no sábado você já poderia usar novamente, então tem que ter no mínimo dois pares pra ir intercalando, nunca usar o mesmo par em dias consecutivos. De preferência, sapatos que permitam a transpiração, então o couro é legal, apesar do couro tem que deixar secando também. Meia, de preferência de algodão, e meia você só usa uma por dia, não vai repetir dois, três dias a mesma meia, quem sua muito, vai pra academia, troca a meia mais de uma vez por dia. E depois que sair do banho, além de secar com a toalha, uma dica legal é secar com o secador de cabelo no meio dos dedos. Porque aí vai o ventinho, o jatinho, né? E aquelas meias de seda são péssimas, viu, mulherada? É horrível, porque não transfira, não transfira. Eu uso o secador na hora de dormir, só no meu pé, porque eu tenho tanto frio no pé, aí eu esquento, põe a meia e fica uma delícia. Tá meio louco, tá fazendo certo. Tô fazendo certo, né? Vou dar um pouquinho de assunto aqui, continuar falando da beleza, mas também da saúde agora da sua boca. Você quer mudar o seu sorriso, ficar com os dentes branquinhos, lindos demais, com cara de artista de TV mesmo? Olha, pra isso você tem que contar com profissionais sérios, capacitados e claro que a gente fala aqui com orgulho e com muita vontade do Ortovip, porque são mais de 10 anos aqui na nossa região, é uma clínica completa que cuida de você com profissionais incríveis e cuida de você, seja qual for o seu problema também. Quer ver com muita gente muito feliz com o Ortovip? Eu procurei a Ortovip porque durante muitos anos eu procurava um tratamento dentário que me deixasse feliz e nenhum dava resultado. Usei aparelho durante muito tempo, não deram resultado, os dentes começaram a ficar tortos e começaram a ter mobilidade, começaram a ficar moles. Tinha muito medo, muito medo, entendeu? Mas aí no fim, nossa, correu tudo tranquilo. Em três dias eu já estava com um sorriso. Quando eu saí daqui, eu saí, sabe? Pena que a parte de cima ainda não está pronta, porque, olha, o resultado é ótimo. Então eu vou fazer a parte de cima e vou continuar o tratamento, sim. Eu já estou consciente que eu vou ter que fazer esse tratamento a cada seis meses, né? Mas não tem problema. Se eu já tivesse feito isso há mais tempo, hoje eu não estaria passando por tudo isso. Mas sei lá, né? É tão bom. Talvez eu não tivesse um sorriso tão perfeito como tenho agora. Acessa aí ortovip.com.br, que tem outros casos de pessoas que mudaram a vida mesmo, sorrindo muito mais com a ortovip. E olha que dupla bem trapalhona que roubou esse cofre numa loja no Paraná. Eu pedi para a Gabi já colocar as imagens, tem bastante imagem. Teve muita, muita dificuldade, gente, para conseguir colocar dentro desse cofre que eles vão tirar dali, num fusca e levar embora. Primeiro que eles não conseguiam abrir, né? Aí depois que... É, não conseguiam, Solange. Que gorrinha da penana. Aí depois que conseguiram entrar lá, a gente tem até as imagens de dentro também, eles foram atrás do cofre. Aí também eles estão puxando esse cofre para fora, né? E a gente tem toda a imagem aí desse circuito do estabelecimento, que gravou toda a ação dos bandidos trapalhões. E eles ajeitam, quer ver, ó? Primeiro que... Gente, eu acho que eles beberam alguma coisa antes, Solange. Não é normal, não. Desespero. Aí eles foram colocar dentro do fusca. No fusca, gente. Mas nem uma saveirinha para ajudar lá, né? Não tinha nada. Olha, no furcão. Não entrava no fuquinha, gente. O negócio não entrava. Aí o que eles decidiram? A brilhante ideia. Vamos pela metade mesmo. A gente vai com a metade do cofre. Porta aberta? Isso, com a porta aberta, ó. Metade para dentro e metade para fora. E foi segurando. Mas é claro que não deu certo, gente. Os dois acabaram sendo presos depois. Porque a polícia seguiu, correu atrás e eles não conseguiram. Largaram o cofre, saíram correndo e foram presos, Solange. Mas você não tem o que fazer, né, gente? Imagina você passa numa blitz e metade um cofre para fora, mas... É trapalhões essa cena, né, Solange? Que susto, gente. Imagina você estar na sua casa e você ver um bando de ovelhas dominando uma cidade. Isso aconteceu na Espanha. A gente confere daqui a pouquinho. E antes do break, tenho carinho do pessoal de casa. Olha só, essa é a Débora, que está online com a gente no WhatsApp. Mandou o vídeo. E está com a Andy, eu também, no colo dela. Olha que bonitinha, Andy. Eu sou, Andy, muito bonitinha. Olha só. Oi, Lucas. Oi, Sol. Boa tarde para vocês, tá? Eu estou gravando um vídeo para mandar para vocês, que eu adoro vocês, tá? A atenção que vocês dão quando a gente manda WhatsApp para vocês, vocês dão muita atenção. Um grande beijo para vocês, para toda a minha família, para os meus amigos. E essa aqui é a Angel, tá bom? Beijo. Adoro vocês. Tchau, tchau.